Eu sei que sempre estás comigo, Senhor Também sei que nada acontece sem a Tua vontade Mas preciso aprender a confiar em Ti Mas preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que Te amam Eu sei que sempre estás comigo, Senhor Também sei que nada acontece sem a Tua vontade Mas preciso aprender a confiar em Ti Mas preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas cooperam para o bem Todas as coisas cooperam para o bem Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas cooperam para o bem Te amo, Te amo, Te amo, Te amo, Te amo Cooperam para o bem Te amo, te amo, te amo Te amo, Senhor, te amo, Senhor Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam, Jesus Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam, Jesus Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam, Jesus Levante essas mãos e diga isso essa noite Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam, Jesus Todas as coisas cooperam para o bem Te amo, te amo, te amo Sei que estás comigo Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por ti, Jesus Sim, por ti, Jesus Bendito Tudo Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Tout geometría Tudo entregarei Tudo entregarei